. Meio amigo desculpa lá mas vou te dar um tiro nas ventas. Ei.. Ei.. Can you hear me? Give me your search. Give me your search your t-shirt. Give me your t-shirt. Ah ok, desculpe, desculpe, você tem uma arma, desculpe, cara. Sim, em frente, em frente. O que é que você fez? Uma arma também mata a gancho. Já está morto. Então, o que está dizendo, bicho? O que está dizendo, bicho? O que está dizendo, bicho? Não é a gente que eu tinha uma arma. Ai, meu caralho!